Fala galera, Toginária, tudo bem com vocês? Hoje temos a final da Conferência League, Roma contra a equipe do Feyenoord. Quem será a grande campeã da primeira edição dessa competição, né? Quem que vai levar esse marco histórico? Lembrando que Mourinho, se conquistar hoje, vai ser o primeiro técnico a conquistar todas as competições feitas pela UEFA. Ele já foi campeão da Liga dos Campeões, já foi campeão da Liga Europa e agora pode ser campeão também da Conferência League. Eu quero saber na sua opinião quem será o grande campeão, tá? Comenta aí. Quero te falar também que a revista France Football anunciou que a premiação do Bola de Ouro vai acontecer no dia 17 de outubro. Marca aí na sua agenda, tá? E no dia 12 de agosto, eles vão aí mostrar quem são os indicados às premiações, né? Melhor jogador, melhor jogadora, troféu Copa. E eu quero saber na sua opinião, quem vai ser o vencedor do Bola de Ouro? Lembrando que Benzema e Salah são os dois principais concorrentes e com certeza a final da Liga dos Campeões do próximo sábado fará muita diferença nessa premiação, tá? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Benzema foi questionado sobre Mbappé e respondeu pela primeira vez a respeito aí da renovação de contrato do francês com a equipe do Paris Saint-Germain. Vou te contar também sobre Hazard que quer continuar na equipe do Real Madrid, São Paulo fez oferta por Igor Rabelo, vou te contar também os classificados para as oitavas da Sul-Americana, da Libertadores. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Música Ontem o Grêmio sagrou o tricampeão da Recopa Gaúcha ao atropelar o Glória por 5x0. O destaque foi esse golaço de bicicleta marcado por Janderson. Pela Série B, Ponte Preta e Chapecoense empataram sem gols. CRB venceu o Sport por 1x0. Pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, Santos, mesmo com dois jogadores a mais, passou sufoco e ficou apenas no 1x1 com o Banfield. E graças à vitória da Universidade de Quito em cima do Union La Calera, o Peixe ficou em primeiro lugar do grupo por conta do critério de gols marcados. E assim avançou para as oitavas. Atlético Goianiense ficou no 1x1 com a LDU e com isso ficou na liderança do Grupo F. Então o Dragão também garantiu a sua vaga nas oitavas. Internacional foi mais um brasileiro classificado para as oitavas do Sul-Americana, já que ontem goleou o 9 de outubro por 5x1, com direito à atuação de gala de Rodrigo Dourado, que marcou três vezes. Pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, Nacional venceu o Red Bull Bragantino por 3x0 e com isso o time paulista caiu para quarto lugar do grupo C, dando adeus à competição. Flamengo, que já estava classificado, venceu o Sporting Cristal por 2x1 e Hugo Souza voltou a falhar e ouviu, mais uma vez, muitas vaias da torcida. Com o hat-trick de Gustavo Scarpa, Palmeiras, que também já estava classificado, goleou o Deportivo Tátira por 4x1. Com isso, garantiu a melhor campanha da Libertadores com 18 pontos e garantindo também a vantagem de decidir em casa até a semifinal contra qualquer adversário. O Alviverde também entrou para a história da competição como o melhor ataque de uma fase de grupos com 26 gols em apenas seis jogos. Agora é oficial, Canu renovou seu contrato com Botafogo e fica com vínculo até dezembro de 2025. O jogador, que é um dos líderes do elenco, recebe um belo aumento salarial, além de também luvas pela assinatura de contrato. E agora ele também passa a ter uma multa recisória para uma transferência internacional avaliada em 100 milhões de euros ou 517 milhões de reais. Lembrando que o Botafogo continua sendo dono de 80% do seu passe e os outros 20% continuam com Canu. Eu estou muito feliz com essa renovação, aqui é meu lugar, é a minha casa. São nove anos de clube, a gente vai continuar essa trajetória juntos. E se Deus quiser, nessa nova fase com títulos, muitas vitórias e com a nossa torcida muito feliz. É motivo de muita alegria para mim essa renovação. Sou um dos poucos que ficaram para ver esse novo momento. Poder renovar e seguir esse caminho é muito bom. Foi o que falou o jogador ao site oficial do clube. Desde abril, São Paulo tem interesse no zagueiro Igor Rabelo. Porém, naquela época, as conversas com o Atlético Mineiro acabaram não avançando. Mesmo com o fechamento da janela, o interesse não esfriou. E o Tricolor foi mais uma vez atrás do jogador e já teria apresentado uma oferta ao Galo. Lembrando que Igor Rabelo tem contrato com o clube mineiro apenas até o final do ano. E a partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça. Segundo o Portal G, na proposta enviada pelo São Paulo, existe uma compensação financeira pela liberação do jogador agora no meio do ano. Porém, os valores são considerados baixos e inclusive o Galo já estaria se movendo para renovar o seu contrato. Atlético contratou o Igor Rabelo no final de 2018 por 13 milhões de reais. Lembrando que o clube é dono de 70% dos seus direitos e os outros 30% continuam pertencendo ao Botafogo. De acordo com o Portal Transfers 24 Horas, a proposta feita pelo Tricolor seria de algo na casa de 1 milhão de euros ou 5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. E por lá, Igor Rabelo assinaria contrato até 2025. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martelo o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos, então vai lá me seguir na rede social, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem a Premier League anunciou que aprovou a venda do Chelsea para o consórcio liderado pelo empresário Todd Boele. Porém, para sacramentar de vez ele como novo dono do clube, ainda falta a aprovação do governo britânico, que é responsável pela emissão da licença da venda e também por outros detalhes da conclusão. Para a negociação ser totalmente aprovada pelo governo, eles precisam ter a certeza de que nenhum rendimento da venda irá para Roman Abramovich, que levou várias sanções do Reino Unido por conta da ligação com Vladimir Putin. Lembrando que o consórcio irá pagar 2 bilhões e meio de libras pelas ações do clube. E esse valor será depositado numa conta bancária, onde depois será doado para a caridade, como já tinha confirmado Roman Abramovich, que falou que não queria dinheiro nenhum dessa venda. Além disso, Todd Boele ainda vai investir mais 1.750.000.000 de libras no clube, que serão usados no estádio Stamford Bridge, CT, categorias de base e mais. De acordo com a imprensa inglesa, a venda não deve ter problemas para ser aprovada pelo governo e o clube espera concluir tudo até o dia 31 de maio. Assim que o Chelsea for vendido, for aprovado pelo governo, fica totalmente liberado para comprar jogador, para vender jogador, também para renovar contrato, tá? Então o Chelsea está muito ansioso para poder anunciar logo essa venda. Como o Roman Abramovich falou que não quer grana nenhuma, já falou que vai doar tudo para a caridade, não deve ter problema nenhum para essa compra ser aprovada pelo governo. Logo depois que Mbappé renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain, Benzema postou stories de Tupac com seu amigo que o traiu. E além dele, vários outros jogadores postaram mensagens que foram interpretadas como um recado ao jogador do Paris. Mbappé então foi questionado sobre isso em entrevista e respondeu assim, Sim, eu vi os jogadores do Real Madrid publicando coisas. Infelizmente, isso é assim e eu não tenho mais o que falar. Assim que chegar na seleção da França, eu vou explicar a Benzema por que escolhi ficar em Paris. Afinal, nós temos uma boa relação. Benzema deu entrevista ontem a Movistar Plus e foi questionado sobre esse tema, onde ele respondeu o seguinte, Depois, Benzema deu entrevista ao programa Rugonis e foi questionado se se sente traído por Mbappé e Benzema respondeu assim, Traído, por quê? Não, cada um faz o que bem entender. Eu penso que Mbappé fez o que acreditou ser o que tinha que fazer. Para ele, ele fez o correto. Cada um decide seu futuro e eu estou aqui me preparando para uma final da Liga dos Campeões que eu vou jogar no próximo sábado. E aí, vocês acham que o Benzema está mordido com o Mbappé? Ou não tem nada a ver? O Benzema está de boa? A relação deles lá na seleção da França vai estar normal, pelo menos nesse início? Qual que é a sua opinião em relação a isso, hein? Eu vou ser bem honesto, gostei da resposta do Benzema a Movistar Plus. Falando, não estou nem preocupado com isso, tem o final da Liga dos Campeões no próximo sábado. Nem penso nessas coisinhas. Ai, 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 ai. O que vocês acham sobre essa história, hein? Comenta aí. Hazard tem seu futuro no Real Madrid ainda indefinido, pois o clube avalia se vale a pena continuar com o jogador que até agora não conseguiu brilhar com a camisa merengue. Se depender do belga, ele irá continuar no Santiago Bernabéu e garantiu isso em entrevista à TV belga VTM News. Ao falar o seguinte, Todo mundo sabe que eu tenho contrato até 2024 aqui. As minhas primeiras três temporadas aqui no Real não foram nada bem. Então eu quero mostrar a todos o que realmente posso fazer. Sempre foi um sonho jogar no Real Madrid e ainda continua sendo. De acordo com o jornal Esporte, Memphis Depay está com os dias contados do Barcelona e é um dos jogadores na lista de transferíveis. A publicação informa que o time catalão está disposto a aceitar ofertas de 20 milhões de euros pelo atacante de 28 anos. Lembrando que ele chegou grátis depois de deixar o Lyon em fim de contrato. Depay, nessa temporada, atuou em 38 jogos, onde marcou 13 gols e deu duas assistências. Então, falei de Real Madrid e também falei de Barcelona. Eu quero saber a sua opinião. Se você fosse uma pessoa muito influente do Real Madrid, você queria que o Hazard continuasse no clube? Você confia que ele ainda vai brilhar com a camisa merengue? Ou você acha melhor negociar ele na próxima janela? Agora, em relação ao Barcelona, o que vocês acham de eles estarem colocando aí Depay na lista de transferíveis? Você acha que Depay tinha que continuar no clube porque ele é um cara importante? Ou realmente é melhor vender, pegar grana e investir em outros reforços? Fala aí a sua opinião, beleza? Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo. Bora ter uma discussão sadia. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. E aí